Eu acho que o Centro Cultural deveria se utilizar mais dessa visão de pesquisa. Quer dizer, o Centro Cultural tinha que ser uma coisa mais conjunta. E eu acho que é nesse sentido que o Martin fez as mudanças no estatuto, na organização do Centro Cultural, o que eu acho muito interessante. Mas deveria ser também uma outra questão, que era a idealização e a realização de atividades que estivessem ligadas a uma produção de conhecimento. Isso aí eu acho que é uma coisa importante. É a concepção que o Centro Cultural deveria ter. A população vem em massa. Eu acho que é dos poucos que nós temos em que as pessoas vêm frequentar em grande número. O pessoal que vem consultar a biblioteca, o pessoal que vem ver exposições. Essa outra coisa de ter local de exposição, biblioteca, uma baita biblioteca, aqueles teatros extremamente interessantes, teatros auditórios. Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante também. Um jardim no meio, ou seja, um lugar em que as pessoas podem vir, sentar, ficar olhando o céu, ficar olhando as plantas, batendo papo. Então a obra pública é uma obra muito complicada, quer dizer, e a experiência que foi feita nesse sentido, eu acho que foi muito interessante. Mas tem esses percalços, essas questões de nos resolver. E eu que acompanhei a obra toda, o maior entusiasta do projeto de Eurico e do Careca, eu fazia questão de aprovar, de incentivar essas novidades todas. Mas teriam que ser melhor detalhadas. Eu saí há 25 anos, quase 25 anos. Eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu sou convidado a dar um depoimento sobre a minha passagem no Centro Cultural. Então isso significa que o pessoal do Centro Cultural tem um interesse muito grande em conhecer a sua história. que é a construção da vida da gente, e tendo esses retornos, rebatendo e voltando aqui, e dando bons resultados. Por enquanto, nunca fui chamado para levar pedrada. Obrigada. 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 Obrigada.